Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de Free Fire Hoje dia 24 de agosto, mano, agora são mais de 4 horas da manhã, acabei de acordar aqui Quer dizer, eu meio que dei uma cochilada só, né, mano, que eu tava esperando Dar 4 horas da manhã, pra gente poder trazer aqui as novidades, mano Que são aqueles, o modo cabeção já tá funcionando, já tá dropando aí as coisas, mano, tá muito da hora Inclusive já tá aparecendo no lobby aqueles negócios Vamos, vamos, melhor, vamos abrir aqui o Free Fire E aí no decorrer do vídeo aqui eu vou mostrando pra vocês, né Já tá aparecendo já durante todas as partidas que você fizer Vai aparecer lá um negocinho pra você quebrar e pegar aqueles bolos de amora E também, olha só, mano, a skin que eu tô usando, cara Já peguei essa skin aqui, já vou tá mostrando Nossa, apertei 100 antes, nem ter visto, mano, o que foi que eu apertei aqui? A Loja Misteriosa, mano, tá? Loja Misteriosa também tá aí, né, se você não sabe o que é Loja Misteriosa Mas eu fiz um vídeo falando aí sobre ela e sobre as porcentagens aí E é claro, tô muito feliz aí por muitos inscritos terem conseguido pegar aí a Loja Misteriosa Com até 90% de desconto, mano Eu só consegui 50, fiquei super chateado, mas tá de boa, mano E nesse vídeo, galera, eu quero falar pra vocês aí Do evento de login que vai pegar essa skin que eu tava usando Que é a força de assalto, né Só você fazer login se você vem jogando aí todos os dias Hoje é o dia de você pegar essa skin que eu achei muito bacana ela, tá? Como coletar os bolos de amora que também já tá lá E com eles você vai conseguir pegar o emote da dança da festa que eu vou tá pegando agora Vou falar também aqui dos bolos de chocolate, tá? Pra você trocar no capacete do gatinho lá, o capacete miau, né? Miu, é miu, miti, miau, miau, uma coisa assim E o pacote gélida também que tá lá A gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo, então já deixa um like aí, beleza? Vamos lá então Aqui, ó, super desconto no Sorte Royale, mano Sorte Royale, Diamante Royale, tá? E Incubadora, os dois estão com super desconto de 40%, tá? Chance duplicada pra você girar só hoje, mano 24 de agosto, beleza? Vamos mais pra frente aqui, ó Festival de Virtas, eu já expliquei tudo isso aqui no vídeo passado, né? Então agora, gente, eu já peguei isso aqui, ó Que é essa skin aqui Que é a skin da força de assalto masculina Já peguei ela, essa que eu tô usando agora aqui Que já vou mostrar pra vocês Já peguei meus 5 tokens de registro aqui também A gente vai tá girando aqui pra ver se a gente vai conseguir pegar Já vamos pegar também aqui, ó O... O emote, né? O emote aqui, festa, né? Que é o emote dança na festa, tá? Já vamos pegar também Que eu já consegui pegar todos os bolos de amora Tá, beleza? Tá fácil, tá muito fácil Se vocês querem saber onde estão todos os bolos de amora É só você comentar aqui embaixo, tá? Comenta aí, eu quero saber e tal Que eu vou gravar um vídeo depois especial mostrando no mapa Cada ponto onde tá ele Vamos lá É, cubo da sorte, esse aqui, mano Só vai tá válido no dia 24 Hoje, né? Hoje Do meio-dia até uma hora da tarde E das oito da noite até as nove horas da noite Mas lembrando que é horário de Brasília, tá? Horário de Brasília Pra você ter Como você acessar isso aqui Durante esse momento aqui E poder jogar aí E poder, quem sabe Conseguir aí um cubo mágico, beleza? No modo cabeça grande Que é aquele modo muito bacana Que eu já fiz também um vídeo aqui Vai tá Depois, quando você terminar as partidas Você vai ganhar esse bichinho aqui, ó Pra você concorrer É, quem sabe Pegar essa skin do gatinho, beleza? No evento Chame um amigo Você pode ganhar até mil Até, quanto? Dez mil diamantes, né? Nove mil novecentos e noventa e nove diamantes, mano Tá? E o bolo de chocolate Que é um outro tipo de bolo Que você tá Quando você mata O seu oponente Hoje No dia de hoje 24 Você vai dropar Dropar No loot dele O bolinho de chocolate Pra você trocar Por essa aqui, ó Que é o capacete mial E a mochila, tá? Vamos pra frente aqui Vamos ver Chance triplo, tá? Beleza Também tá funcionando já 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 a gente vai falar Mais um pouquinho sobre ele Vamos mais pra frente Esse banner aqui, cara Que é o da recarga Não tá abrindo ainda No momento da gravação desse vídeo Pode ser que depois vá abrir Vamos mais pra frente aí, mano Que o vídeo tá ficando longo Cara, é muita novidade, mano Tudo isso no dia de hoje Vamos fechar aqui E vamos ver aqui Então o que a gente tem aqui Essa aqui é a skin Tá? Deixa eu abrir ela aqui Pra mostrar pra vocês Muito da hora Essa skin Que é a força de assalto Eu peguei ela aí, tá? Inclusive eu vou mostrar aí Um videozinho na hora Que eu peguei ela Olha só, mano Recompensa de login surpresa Vou pegar já a skin aqui, ó Força de assalto Uhul Peguei, já vou equipar ela Eu achei ela bacana, véi Só o capacete Que eu achei meio barrela Pronto Vamos ver aqui no detalhe Esse pacote Mano, é muito bonitinho Eu achei da hora Da hora mesmo Deixa eu achar aqui Cadê a cabeça dele aqui É aqui É aqui Só a única coisa que eu achei ruim É que ele não separa, mano Esse cabelo Do resto dela Cadê? Cadê? Aqui, ó Ela é toda colada Tá vendo aqui? É toda colada Ó Ela é toda colada A cabeça dele é toda colada Infelizmente, né? Aqui a camisa Muito da hora também Essa camisa Força de assalto Esconde colada Esconde colete Olha só Bem, bem robusta, né? Isso eu achei legal Porque ela é bem robusta A calça Tá? Aí a calça A calça lembra um pouco O traje do antibombas, né? Que é esse aqui, ó Daquele passe de elite Do antibombas Calma aí Esse não Calma aí É que eu cliquei no lugar errado Deixa eu achar Esse aqui, ó O antibombas Lembra um pouquinho Com o traje aqui da calça, né? Aí, ó Aí a calça E o sapato aqui, mano Bem bacana Vamos lá Então esse aqui Você vai ganhar de graça No evento de login Então você vai aqui, ó Em eventos, tá? É eventos, não É segundo aniversário Aí aqui na parte de baixo Aqui, ó Recompensa surpresa de login Aí eu já consegui aqui O ticket Arma Royale E agora A skin da força de assalto Já foi coletado E daqui a dois dias No caso, na segunda-feira A gente vai estar conseguindo Aí a pedra da evolução Beleza Vamos mais pra frente Vamos lá, galera Vamos lá, rapidinho Jogue em qualquer modo Exceto o PvE Ou seja, o modo zumbi Aqueles modos mais curto Onde o mapa é pequeno Exceto aquele lá Você vai estar jogando Então pode ser ranqueada Pode ser casual Pode ser em bermuda Pode ser em purgatório, tá? Você vai O 4x4 não Porque o 4x4 Eu acho que é PvE Se eu não me engano Então eu acho que não pode Por via das duas, mano Joga casual, tá? De meio-dia Até uma hora Deixa eu cancelar aqui De meio-dia até uma hora Você vai jogar, tá? E vai ter a chance De dropar no fim da partida Agora eu não sei Se é quando você fizer buia Se você matar 5, matar 10 Não sei ainda, mano Só nesse horário Que a gente vai saber Eu vou fazer um vídeo Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder o próximo vídeo Beleza? Bora, bora, bora Que tá ficando longo, mano 6 minutos de vídeo Bora, bora Super desconto Já falei Aqui, ó O triplo Já tá abrindo aqui Mano, uma coisa que eu tinha falado No vídeo passado Que era pra você tentar abrir Somente de 3 Mas não, cara Você pode abrir De 4, 5 De uma só vez Por quê? Deixa eu ver se já dá de resgatar Ainda não dá Porque aqui Eu fui ler aqui as regras Ó, que o meu já terminei Quase tudo, mano Só tem esse bichinho aqui, ó E não deu de abrir ele Falta só um pouquinho Então só amanhã Que eu vou conseguir abrir isso aqui Se bem que eu acho que Esse evento é só hoje, né? Então eu acho que Eu não vou conseguir, ó Não consegui, mano Porque eu não tenho mais granada Tá? Então eu perdi Mas é a vida Vamos lá Aqui, ó Porque aqui fala assim, ó Se você abrir 3 ícones De uma só vez Você ganha 30 pontos Abrindo 4 ícones Você ganha 50 Abrindo 5 ícones De 75 Só que isso aqui, mano Eu só fui ler depois Por isso Que eu não vou ganhar, mano Porque se eu soubesse Eu já tinha feito Em 4 Abrindo de 4 De 5 De uma só vez E agora já teria batido aqui Mas Ficou faltando aqui, né? 45 pontos Pra chegar no 2000 E eu poder resgatar A skin feminina Mas eu não uso mesmo A skin feminina Então tá de boa Bora lá Deixa eu fechar ela aqui Esse evento aqui, né? Que é o evento De aniversário Chamar um amigo, mano Você chama um amigo Você vem aqui, ó Nos amigos Você vai procurar aqui As pessoas Pera aqui, ó Chamar de volta Aí você vai procurar aqui As pessoas que tem Mais de 7 dias Que não entra no jogo Você chama Clica na mãozinha aqui, ó Ele vai abrir aqui A página do Facebook E você clica em enviar Pronto Você já está chamando aí De volta Quando essa pessoa Fizer login no Free Fire Automaticamente Você vai ganhar uma caixinha Dessa daqui, ó Transparente Com um bolinho lá dentro E quando você abrir ela Vai estar a quantidade De diamantes Ou de outras coisas Que você possa ter ganho aí Chamando um amigo de volta Beleza? Vamos lá Toque de aniversário Aqui eu já vou trocar Eu já peguei 33 bolos de amora Tá? Então por 10 aqui Eu vou trocar por esse chapéu Chapéu do segundo aniversário Confirmar Uh! Peguei o chapéu Não vou equipar Vou deixar ele aí E aqui o emote, mano Esse aqui que é o que a galera Estava querendo, né? Aqui, ó Dança da festa Equipar rápido Não dá porque o meu 6 slot Já está cheio Tá? Então não dá Vou dar só um ok aqui Prontinho Peguei ele Já a gente vai ver lá Ele, tá? Especial nível Fire Triple Vou coletar aqui, ó Pronto Ok Posso até ir lá de novo Tentar jogar Mas não vai adiantar nada Porque eu já Cancelei Não vai Não vou conseguir pegar aqui, ó Viu? Não deu 9, 19, 5, 5 Tem 7 Mas esse aqui eu não posso fazer nada Não dá de destruir Não posso fazer Infelizmente nada Vamos lá, então Toque de nível Já troquei Mochila Aqui, mano Aqui são os bolos de chocolate Que você pega na caixa da morte Quando você mata alguém Você pega O evento é de 24 Até o dia 1º de setembro Vai estar acontecendo isso aqui Você vai estar achando Eu não sei por que eles colocam Tanto tempo nisso, mano Se olha só Você só tem isso aqui, mano Para trocar Eu vou pegar todos agora Vou pegar a mochila Confirmei Pronto Isso aqui eu joguei Em menos de meia hora, mano Já consegui quase tudo Ó Vou pegar agora o capacete Confirmei Pronto Acabou já Não tem mais o que fazer Agora vou trocar Por aqueles bolinhos lá De aniversário Vou pegar aqui E vou pegando mais depois Para pôr no lobby Para a galera Jogar lá Para a galera Quem sabe Conseguir pegar aí Um diamante, né? Isso aqui, galera Ó São só seis vezes Que você pode trocar Já troquei quatro Só falta mais duas, mano Recompensa de login Que é onde eu consegui O força de assalto Recarga de aniversário Você fazendo a recarga De mil diamantes Você consegue aí Essa mochila aqui Que eu acho feia Pachuchu Mas tem gente que gosta, né? Então é isso aí, galera Isso aqui é o que tem aqui Agora E aqui também tem O modo cabeça grande, cara No modo cabeça grande Deixa eu sair aqui de novo O modo cabeça grande É onde você vai Conseguir aqui A skin do gatinho Quando você terminar De jogar ele Eu já joguei ele aqui Vou mostrar aqui para vocês Vocês vão ganhar Essa caixinha aqui, ó Quer ver? Deixa eu mostrar aqui Deixa eu ver se ela está aqui Essa caixa aqui, ó Eu tenho quatro Que eu já joguei, tá? E você vai concorrer aqui A essas coisas que tem aqui A caixa de aniversário Vou abrir uma aqui, ó Vou abrir logo as quatro Ó Já ganhei Já ganhei a pet O pet skin Do Meow Pronto Vamos ver lá como que ele é Vamos lá ver aqui o pet Aqui, ó A skin, ó É essa aqui, ó Que você ganha Que é a skin Princesa Meow Olha aí Como fica bonitinha Vamos abrir aqui, ó Ficou legalzinha Muito bonitinha Olha só Zóia azul Bonitinho Vou até deixar ela, mano Vou equipar ela Essa bosta aqui Não tem habilidade nenhuma Mas tá bom Deixa aí Olha como ficou bonitinho Agora vou colocar aqui o capacete Aqui no cofre Vou colocar aquele capacete Que eu ganhei do gato Aí, ó Que capacete feio Também tem esse outro aqui Vou nesse aqui mesmo Aqui Meu Deus do céu Ah, são níveis, ó Tá vendo? Nível 1 Aí vai Nível 2 Nível 2 E aqui ela vira o gatão Deixa eu tirar essa camisa aqui, mano Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui Esse peitoral aqui Aí vai ficar legal assim, né? Cara, ele tem uma arma ali, ó Olha que da hora, mano Tem uma arma ali, ó Da hora, hein? Jogar assim, ó A mochila Vamos ver lá a mochila A mochila também Que a gente ganhou Aqui em coleção Aqui é a mochilas Cadê aqui? Vocês aproveitam E já dá um anjo aí Nas minhas mochilas Aqui, ó De aniversário Vou equipar ela também, mano Vou todo O emote Né? Deixa eu ver qual o emote Que eu vou tirar Vou tirar o da palma Do chute Eu vou tirar o ameaçar, mano Vou tirar o ameaçar E vou pôr o novo aqui Cadê aqui o novo? Aqui, ó Haha Vai ficar legal, hein? Ficou da hora, hein? Olha lá Cadê ele aqui, ó Tchalalala Show, hein? Galera, comenta aí Se vocês já conseguiram pegar tudo Tudo que tinha aqui Pra pegar pra vocês aí, tá? Comenta aí Se você já conseguiu pegar A skin força de assalto Se você já pegou O emote dança da festa Se você já pegou Capacete E o... Ah, galera Tô esquecendo O pacote gélida, mano Ele é aqui, ó Você vem aqui, ó Ó, aqui Missões de atividade, cara E aqui, ó Se você completar Seiscentos Tá? Do pacote semanal Você pode abrir isso aqui, ó Olha lá, ó O pacote gélida Semana passada Foi o pacote do homem, né? Mas aí Ele só é válido por três dias Que bosta, mano Haha Eu pensei que ele era definitivo Ele só vale por três dias Mas tá de boa, né, mano? Vamos ver lá como é que ficou Aquele pacote gélida Vamos pôr aqui a Laura Deixa eu... Não, não vou jogar agora não, mano Eu tô ocupado Gravando aqui um vídeo Pra minha galerinha aqui Vamos ver aqui, ó A Laura Vamos ver aqui o cofre Vamos ver o pacote gélida Aqui, ó Capacete Olha que da hora A camisa E a calça E o sapato, mano? Ela não tem sapato? Uai Ela não tem sapato? Ah, tem sim, ó Só que eu não peguei o sapato, velho Não peguei o sapato, mano Mas ela tem o sapato ali, ó Deixa eu ver aqui Olha só Já dá pra me equipar aqui, ó Doze mil Preciso aumentar de vinte e seis Vou aumentar Pronto Vinte mil Aí, ó Olha aí como fica legal ela Fica da hora, né, velho? Bem, galera Mas esse é o vídeo Comenta aí se você já conseguiu Pegar todos os seus brindes E o que você achou Desse aniversário aí Do Free Fire, mano Beleza? O vídeo ficou um pouco longo Mas espero que vocês tenham gostado Eu sou Marcela Pontes Fiquem todos com Deus E eu fui!